Opinião RIC, Daniel Couto já está aqui conosco, bom dia Daniel. Tudo bem, vamos falar de eleição hoje, de política. Tem um fato importantíssimo que aconteceu ontem. O pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, rejeitou a aliança com o MDB de Roberto Requião. E a justificativa me parece correta do pré-candidato Osmar Dias, de que não era possível aliar com o Requião, porque Requião é defensor do PT, defensor do Lula, e isso gerava desconforto em Osmar Dias. Essa foi uma informação que nós trouxemos aqui já há alguns dias nesse espaço do Paraná no ar, dizendo de que estava por um fio a aliança de Osmar e o PMDB. E ontem, de fato, acabou. Ruiu. Osmar vai sem o MDB e o PMDB vai lançar o João Arruda, que é sobrinho do Roberto Requião, deputado João Arruda, será candidato ao governo do Paraná. Mais uma vez aquela coisa em que o MDB se comporta meio como o quintal da casa do senador Roberto Requião. O candidato João Arruda chega e terá de explicar, entre outros assuntos, a citação do nome dele na Operação Carne Fraca. A eleição promete.